Boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal Plantas Sem Mistérios do YouTube E agora aqui, estou trabalhando um pouquinho, depois de ter arrancado os pés de quiabo Agora estou preparando o terreno, cavucando, arando com enxadão aqui para preparar para plantar o coentro e em seguida o repolho Então vocês podem ver aqui, já comecei, daqui a pouco farei a adubação, uma adubação padrão Com esterco de galinha e farinha de osso, daqui a pouco estou de volta gente, valeu! Voltei galera, e agora aqui já mexi, revirei a terra, revolvi, terra muito boa para mexer Estava com teor de umidade no ponto, bem friável mesmo, boa para mexer, para trabalhar, bem solta Mesmo sendo uma área pequena, bem pequenininha, um jardinzinho É importante a gente ter um bom trabalho para estar sempre mantendo ela bem fértil, bem produtiva e bem fofinha Agora aqui eu coloquei esterco de galinha e farinha de osso autoclavada Que tem uma cor diferente daquela outra farinha de osso que a gente vê Agora eu vou misturar isso aqui e vou preparar o canteiro para plantar E é isso aí gente, depois eu vou mostrar o plantio direto do coentro, a semeadura direto para vocês verem Aguardem mais um pouquinho Bom pessoal, agora está aqui, já está pronto para plantar E vou plantar agora o coentro E mais ou menos uma, duas semanas depois eu faria as semeaduras do repolho em sementeira Para até o início de maio estar transplantando ele para cá Quando o coentro já vai estar grandinho, quase saindo O coentro é rápido, o ciclo é em torno de dois meses no máximo Rapidinho ele sai Só que o coentro a gente semeia ele direto Porque as sementes são grandes E ele não tem uma tolerância muito boa a transplante Então como a semente é grande, fácil de trabalhar Dá para fazer a semeadura direto É o mais recomendado Aqui para semear, para fazer as linhas eu geralmente faço no olhômetro Mas para o vídeo eu vou usar um gabaritozinho aqui Onde vou fazendo, vou marcando as posições E vou colocando eles, espaçado em torno de 10 a 15 centímetros de espaçamento E cada linha também vai estar espaçado mais ou menos de 15 centímetros 10 a 15 centímetros Bom, então vou estar fazendo isso agora pessoal E já mostro novamente Já já E aí pessoal, já fiz a semeadura Vocês podem ver aqui, olha os buraquinhos Em linha, tudo bonitinho Agora eu vou só cobrir Vou só cobrir, está aqui em cada buraquinho Seguindo a recomendação para o coentro Coloquei em torno de 3 a 4 sementes E aí agora eu vou só cobrindo com terra Levemente, dando uma apertadinha de leve Para a chuva não levar a semente Para não levar embora a semente E molhar em seguida A terra está muito boa para trabalhar Está no ponto ideal de umidade Sem excesso e sem falta Então facilitou muito a vida galera Vocês podem ver aqui, olha Bom, filmando é meio ruim de fazer isso Mas eu vou fazer e depois eu vou molhar E espero que tenham gostado do vídeo E até a próxima pessoal No Plantas Sem Mistério Valeu! Pronto pessoal, tudo pronto Sementes cobertas Agora eu estou aqui dando uma molhadinha Embora já esteja começando a chover Para facilitar o embebimento das sementes Deixar elas já umedecidas Dando uma molhadinha de leve aqui Para contribuir Vai que a chuva não seja suficiente E está pronto pessoal A germinação do coentro Deve ocorrer entre 7 até 15 dias Como a semente é nova A maior parte vai semear Germinar em torno de 7 dias E uma, duas semanas após a germinação Vai ser feita o primeiro trato Que vai ser o desbaste Se caso nascerem mais de uma semente por covinha Vou fazer a eliminação das mudas Deixando sempre a mais forte Em cada espaço E o que eu usei para preparar aqui O terreno, o canteiro e tudo Foi um enxadão Para revolver a terra A enxada para misturar o adubo A terra e quebrar os torrões mais grossos Um rastelo e a enxada para nivelar E um pedaço de cano como gabarito E eu usei esterco de galinha E farinha de osso Seguindo recomendações padrões Para hortas caseiras E é isso aí pessoal Se gostarem, dê um curtir